Oi pessoal do canal do avião, olha só essa imagem legal pra você aqui no aeroporto de Sorocaba Esse é o avião cargo azul Olha que legal essa imagem pra você Pouso perfeito, está ventando bem aqui no aeroporto Você pode ouvir o barulho até mesmo do vento, perceber ele nas árvores, está ventando bem Então, aclaro sempre um grau de dificuldade, mas tem um pouso perfeito muito legal Tem um pouquinho também de decolagem